A Caixa está fazendo 162 anos. E agora, junto com os brasileiros e brasileiras, vai escrever um novo capítulo dessa história. Novos tempos pedem novas ideias, novas oportunidades. Para novos hábitos, novas tecnologias. Para novas distâncias, nova proximidade. Para novos desafios, novas superações. Para novos lares, novas conquistas. Para novos públicos, novas possibilidades. Para novas inspirações, novos incentivos. Para novos negócios, novos sorrisos. Para novas esperanças, novas formas de seguir em frente. E para um novo ciclo, novos princípios. Caixa 162 anos. Uma nova Caixa para um novo Brasil. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil. União e reconstrução. Eu vou ser breve aqui nessa abertura. Nós estamos falando, viu, deputado? Um assunto que é bem novo, senhor. Veio de licitações. Parceiro nosso que acompanha, viveu dos dois lados, inclusive. Essa questão que teve, depois de anos de debate na Câmara e no Senado, aprovado em 2021, dia 1º de abril, a Lei 14.133. Uma lei extensa, complexa. A gente tratou, no painel anterior, mais dos pontos de vista de novidades que ela trouxe. E, impossível, uma lei tão complexa e de tão grande alcance não está sujeita a aprimoramentos e melhoramentos. A própria Lei 8666, em vigor até hoje, alguns meses depois da publicação dela, em 1993, opa, ganhou café, perdão, já sofreu alterações. E foram várias na sequência. Alterações essas que vêm da prática, do exercício, do chão de fábrica, que é a turma que realmente está ali na frente. E é isso que a gente pretende, nesse painel agora, como uma apresentação inicial, como uma apresentação inicial que eu proponho ao doutor Fernando Bernalho, ouvir quais são as sugestões que a gente traz para aprimoramento, sugestões essas, que, para serem levadas à frente, dependem fundamentalmente de pessoas como o senhor, no legislativo, como o Arnaldo Jardim, que também entendem o nosso setor, entendem as dores e a legitimidade daquilo que a gente pretende. Então, é essa a função original desse painel. É claro que a gente poderia levantar aqui 10, 15 pontos, mas, ouvindo as lideranças do setor, chamei para mim a responsabilidade, junto com o Fernando e com a Angélica, da gente priorizar. São cinco pontos que a gente traz aqui. Eu vou falar rapidamente quais são e quem vai detalhar essa proposta é o Fernando Bernalho, é com a ajuda nossa, a Angélica e tal. Sem ordem de importância, eliminação da obrigação de modo aberto nas licitações pelo menor preço. Ou seja, acabar com isso que eu chamo de uma burrice legislativa, de impedir pregão no dispositivo e obrigar modo aberto em licitações pelo menor preço, que são aquelas 90% ou 95% das obras públicas são feitas pelo menor preço. Eu estou brecando no dispositivo e obrigando no dispositivo seguinte a fazer pelo modo aberto. Eu diria que os cinco pontos que a gente traz aqui, deputado, todos têm relação com as causas e motivos das obras paralisadas nesse país. O TCU, e o Romel falavam disso no painel anterior, tem uma auditoria quase que constante a cada dois anos. Eu participei, assisti à última apresentação dessa auditoria e eu insisto num ponto. Mesmo dentro do Congresso, mesmo no discurso do presidente Lula atualmente, a frase é retomada de obras paralisadas. Ótimo, importante. Mas o que nós estamos falando aqui é impedir obras paralisadas. É tomar iniciativas práticas, reais, para que não se repita esse cemitério de obras paralisadas que a gente vê no país. E um deles é esse primeiro ponto que eu levanto, que é o estímulo que dá a lei de contratar pelo menor preço absoluto, sem se importar com a qualidade e com a inexequibilidade que isso vai representar. O segundo ponto é que a lei, a gente brigou muito para isso, para melhorar a questão dos mergulhos de preços que a gente assiste nas licitações, sobretudo aí no interior, licitações. Hoje em dia, nem é interior. A gente vê na prática licitações de grande multa, inclusive, com descontos sabidamente inexequíveis e que são homologados até, diz por Roma, a maioria da administração homologa aquele desconto absoluto, absurdo, com medo do controle e vindo depois que você não contratou o menor preço. Então, como a gente conseguiu avançar na lei de licitações nova 14.133, que esse limite de desconto fosse 25% do orçamento da administração, que já não é pouco, que já não é pouco, sendo que, a partir de 15% de desconto, você tem que dar uma garantia adicional, isso tem que ser entendido como uma presunção absoluta e não relativa. Presunção absoluta é passou desse limite, tchau, doutor, é inexequível. não adianta ir com comprovação de segundo plano que você tem uma obra perto, que o meu equipamento está parado, que eu tenho pedreira ali do lado e por isso eu posso dar 50% de desconto. Se não, para que que vale esse dispositivo para a lei? O terceiro ponto, aí, a gente sabe que o Instituto do Reequilíbrio Econômico Financeiro não é fácil, é uma trajetória difícil e sem prejuízo do aprimoramento dele, a gente já tem mais de 30 normativos aí em estados, municípios desde a pandemia para regulamentar reequilíbrio de contratos. Infelizmente, no plano nacional, a gente teve que entrar na justiça contra o DENIT para fixar nós, a SEBIC, a NEOR e CINICOM, uma ação na justiça para que ele defina o processo de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato, mas sem prejuízo disso, a gente quer enfrentar uma questão que relativiza pelo menos esse desequilíbrio que os contratos sofrem e a gente está numa toada, infelizmente, que não dá mais para pensar que vai variar um ou dois por cento os índices de reajuste ao ano. Acho que da pandemia para cá, da guerra da Ucrânia, essa desorganização de produção que o mundo sofreu e vem sofrendo, situações como o preço controlado de petróleo nesse país, enfim, essas questões nos deixam já com variações de preço, falo da nossa área da construção, que não dá mais para você ter o limite de apresentação do teu preço numa licitação tem que ser a mediana de dois sistemas ciclo ou sinap seu limite superior não posso se eu quero ganhar licitação posso trabalhar nesse limite mas não tenho o direito de colocar uma previsão inflacionária do meu preço senão eu estou fora não tem aonde colocar isso mas eu tenho que suportar durante 12 meses para ter o primeiro reajuste então o que a gente vai tratar aqui é estabelecer algum tipo de critério que a partir de um determinado momento me permita antecipar meu reajuste eu não preciso esperar 12 meses para ele vai resolver reequilíbrio? não vai relativizar esse sofrimento que a gente vai ter no fundo a gente está financiando o governo a gente está sem caixa esse fluxo de caixa nosso significa estar financiando o governo estou falando estou te assustando muito né Fernando você que vai falar dele vamos falar também de recuperar aí tem o meu amigo carioca que vai ficar feliz recuperar um artigo que foi discutido aprovado por senado em câmara antes de dar ordem de serviço de uma etapa da obra e não da obra toda é preciso ter depósito daquele valor em conta vinculada isso significa economia que a gente tem em casa eu gasto se eu tenho dinheiro eu compro se eu tenho dinheiro para pagar eu dou ordem de serviço se eu tenho recurso para pagar e quantas e quantas obras devem estar então paradas por interrupção mesmo emenda de parlamentares desculpe a franqueza a emenda pega 10, 15% do valor de uma obra mas não garante recurso para terminar a emenda não vai até o fim e aí acontece da gente não ter a continuidade do pagamento acho que eu esqueci de alguma é uma definição melhor que é necessária num artigo isso aí foi solicitação de muita gente sobre a questão da periodicidade critério de pagamento da medição e a definição precisa do que seja a de implemento da obrigação contratual são os cinco pontos desculpa se eu lancei demais Fernando mas a fala é tudo e depois a gente vai evidentemente para o deputado e para todos que quiserem dar a opinião obrigado boa tarde a todos obrigado Carlos pelo convite satisfação participar de mais essa edição do ENIC parabéns pelo evento muito bem sucedido a gente vê discussões muito qualificadas sobre diversos temas relacionados à construção e aqui nessa sala aqui muita discussão também interessante sobre temas de infraestrutura quero dizer que é uma satisfação compartilhar aqui o painel para o deputado o Romulo a Angélica então vou direto ao ponto o tempo é curto então meu papel aqui é apresentar esses cinco pontos que o Carlos destacou que de fato são defeitos que nós identificamos na legislação pode até aparecer surpreendente que em poucos poucos anos de edição da lei a gente já identifica defeitos mas assim tem sido com as leis complexas você mesmo fez referência a 8666 teve que ser revista no curto prazo em 94 a gente já tinha modificações depois em 98 e tivemos tantas outras ao longo dos anos a lei de concessões também passou por modificações no curto prazo então é natural que uma lei complexa complexíssima como é a lei de licitações uma das mais complexas que nós temos natural que ela remaneça da sua edição remaneçam alguns defeitos e a gente tenha que ajustá-los no curto prazo o primeiro ponto que me parece muito evidente é esse que você comentou sobre o conflito que se estabelece entre duas normas da lei uma é a norma do parágrafo 1º do artigo 29 essa norma diz que o pregão que a modalidade do pregão está proibida para licitações de obras e serviços especiais de engenharia a norma diz isso em todas as letras está vedado o pregão para obras e serviços especiais de engenharia e aí quando nós lemos a norma do parágrafo 1º do artigo 56 ali está dito que é proibida a utilização do modo exclusivamente fechado para licitações cujo critério seja o menor preço o maior autor ou seja é obrigatório a adoção do modo aberto o que é o pregão na nova lei o pregão é o modo aberto o que a gente tinha de diferenças entre o pregão e a concorrência era o prazo de divulgação isso caiu porque a nova lei não define mais prazo em função de modalidade então o prazo obedece os mesmos critérios para pregão ou concorrência então não há diferença de prazo a outra diferença era a cronologia das fases caiu também porque pela nova lei há uma cronologia só julgamento de proposta e habilitação então o que é o pregão qual é a diferença do pregão em relação a concorrência a fase de lances é só o modo aberto é a única distinção entre o pregão e a concorrência exatamente o que foi proibido para a obra de serviços especiais no parágrafo único do artigo 29 e o que foi exigido não é que foi permitido não foi exigido o modo aberto pelo parágrafo 1º do artigo 56 então é claro que há um problema é claro que há um defeito há uma antinomia um conflito entre essas duas normas então se essa norma se essa norma vigorar dessa forma que esse sinal não for corrigida se essa distorção não for corrigida naturalmente a gente vai ter muita insegurança jurídica nós vamos ter litígio isso vai trazer custos para a sociedade custos para os operadores da lei então faz sentido que a gente ajuste esse problema e nós estamos aqui propondo que esse ajuste seja pela prevalência da norma especial que é a norma que trata de licitações de obras civis de engenharia em detrimento da norma geral a norma do artigo 29 é uma norma especial dedicada a obras civis especiais de engenharia e a norma do artigo 56 é uma norma geral aplicável a toda e qualquer licitação faz sentido pela principiologia jurídica que a gente dê prevalência a norma especial nesse caso em detrimento da norma geral e não é só isso é claro que há uma razão por trás desse desejo do legislador em vedar o pregão para essas hipóteses há uma experiência concreta com o uso do pregão que foi satisfatória que revelou problemas por quê? porque a orçamentação de obras de engenharia é complexa e a fronteira entre a execuibilidade e a inexequibilidade ela não é nítida ela nunca é nítida pela complexidade do processo de orçamentação sob a pressão concorrencial imposta pela fase de lances os licitantes ali no calor da disputa podem tender a ultrapassar essa fronteira ou podem acreditar que ela está mais para cá do que para lá porque ela não é nítida e aí a gente abre o risco de propostas inexequíveis e nós tivemos na prática muitas propostas inexequíveis que geraram inexecução contratual foi comentado aqui uma das causas importantes das obras paralisadas está relacionada com a inexecução do contrato que está relacionada com a modelagem das licitações muito focadas no menor preço e pouco focadas em qualidade técnica e aí eu vou lembrar que na nova lei no artigo 11 um dos objetivos da licitação é evitar propostas inexequíveis evitar sobrepreço e propostas inexequíveis está claro na lei essa é a palavra da lei então me parece que por tudo isso faz sentido que haja um ajuste na legislação e que se corrija essa distorção é simples de resolver basta uma ressalva na norma do parágrafo 1º do artigo 56 dizendo que exceto para a obra de serviços de engenharia conforme disposto conforme disposto no parágrafo único do artigo 29 que é onde está vedada a utilização do pregão então esse é o primeiro ajuste que a gente acha que faria sentido na lei nesse momento o segundo ajuste diz respeito a para ficar ainda um tema correlato a questão da inexequibilidade de propostas isso tem a ver um pouco com o entendimento que o tribunal de contas da união construiu historicamente sobre a questão o que acontece na lei 8666 nós já tínhamos um parâmetro muito objetivo para identificar propostas inexequíveis que é uma fórmula matemática nada pode ser mais objetivo do que isso o problema é que aplicada a fórmula matemática no histórico de aplicação da lei geral de licitações se identificava ali uma proposta inexequível por força de um entendimento doutrinário mas sobretudo jurisprudencial construído no âmbito do tribunal de contas da união se passou a entender que a inexequibilidade que resultava da aplicação dessa fórmula gerava apenas uma presunção relativa ou seja se admitia a prova e o contrário e aí na prática há duas consequências práticas importantes a primeira é que o gestor público ele tem muita dificuldade de rejeitar uma proposta mesmo que ela seja inexequível mesmo que ela não passe no crivo da fórmula matemática concebida pelo legislador não há espaço para interpretação quando você aplica uma fórmula matemática ela gera um resultado aquele resultado pela palavra da lei gera inexequibilidade mas aí nós estamos contornando isso relativizando essa conclusão historicamente fizemos isso por entender que não aqui pera tem um princípio aqui da maior vantagem a gente nunca pode desprezar a proposta mais vantajosa então não há inexequibilidade vamos assumir isso se a gente nunca pode rejeitar a proposta mais vantajosa não existe parâmetro de inexequibilidade o que na minha opinião desafia afronta a legislação na minha opinião tenho um livro sobre licitação escrevi sobre isso e critiquei esse entendimento do Tribunal de Constituição que evidentemente que eu respeito claro eu tenho muito respeito lógico pelo Tribunal de Constituição pelo belo trabalho que faz mas há alguns entendimentos que na minha opinião são criticáveis porque não é aquilo que se deve interpretar da legislação então o que acontece a nova lei ela também trabalha com um parâmetro muito objetivo até mais simples ela diz que as propostas cujo valor for inferior a 75% do valor orçado serão consideradas consideradas inésicos ponto é isso que diz ela só que só que não porque é provável vamos ser realistas é provável que o Tribunal de Contas e os Tribunais de Contas porque seguem o entendimento do TCU e as administrações públicas porque agem de acordo com a jurisprudência dos Tribunais de Contas e portanto indiretamente do TCU é provável que esse cacoete de relativizar a inexplicidade ele permaneça ele corrige o decreto que a secretária apresentou no município de São Paulo oficializou esse cacoete pois é mas por que oficializou porque é um entendimento que pode ser reproduzido em relação ao que foi entendido no passado então não dá para a gente também censurar isso porque ela está reproduzindo o entendimento dos órgãos de controle só que veja a letra da lei é muito clara é objetivo parâmetro então qual que é a sugestão até porque na prática a gente vai ter também litígio vai ter insegurança alguns vão entender que há inexecuibilidade o titular da proposta vai querer provar que não há inexecuibilidade aí como é que prova essa aqui é a questão como é que se prova que uma proposta não é inexecuível se adotou um parâmetro matemático uma ficção exatamente pela dificuldade de provar é uma simplificação reduz custos de transação na licitação nós teremos licitações mais eficientes a gente não quer passar por essa discussão porque ela é muito onerosa por isso que se concebe uma fórmula abstrata matemática é por isso só que não acho que a gente vai ter na prática realmente uma verificação em loco para ver se o preço é execuível ou não e isso vai gerar custo de transação vai gerar muita discussão litígios enfim tudo aquilo que vocês já sabem litígios então assim para a gente ter maior segurança jurídica em relação a isso seria importante que houvesse deputado uma modificação uma vamos dizer um acréscimo de uma norma de um dispositivo neste artigo definindo isso aplicada a fórmula concebida para a verificação da inexplicabilidade e o resultado configura uma presunção absoluta ou seja não se admite prova em contrário cada um vai ter a sua prova há uma presunção absoluta eu acho que isso seria um avanço um outro ajuste importante que o Carlos mencionou também diz respeito a reserva de liquidez reserva de recursos para fazer frente às obrigações de pagamento isso constava como o Carlos mencionou do projeto constava da lei foi evitada pelo presidente da república pelo presidente Bolsonaro na época só que esse avanço que nós tivemos de se conceber uma reserva de liquidez ele se justifica no histórico que nós temos de impontualidade e inadimplência nas obrigações de pagamento pelas administrações públicas que muitas vezes estão de boa fé muitas vezes não é culpa que a administração pública não está ali fazendo aquilo para prejudicar o contratado às vezes tem dificuldades orçamentárias e aí eu quero trazer um dado o próprio TCU ele fez levantamentos em relação a obras paralisadas tem pelo menos dois ou três acordos que tratam do assunto fez uma investigação bem feita sobre isso e o próprio TCU concluiu que uma das causas importantes das obras paralisadas é a interrupção do fluxo orçamentário e financeiro para viabilizar as obrigações de pagamento e é interessante que quando a gente discutia o projeto de lei de licitações e se propunha naquele contexto que as garantias contratuais fossem a 100% vocês lembram disso? partindo da premissa de que o problema maior das causas paralisadas era a inexecução pela construtora enfim pelo contratado privado quando a causa mais importante da inexecução de obras não está relacionada à inexecução pela contratada também é uma causa importante mas não é a mais importante está relacionada a problemas de projeto e a interrupção do fluxo orçamentário e financeiro para viabilizar obrigações de pagamento problemas orçamentários então cá entre nós a dotação orçamentária que é uma exigência foi uma exigência da lei 8666 que tinha esse objetivo de acautelar o risco do privado em relação ao cumprimento do pagamento na vida real não significou não acautelou esse risco porque ela não garante que haverá recursos disponíveis para viabilizar as obrigações de pagamento como resolvemos isso? com uma conta vinculada que reserve recursos para viabilizar futuramente as obrigações de pagamento exatamente a norma que havia no projeto e que foi depois objeto de veto presidencial então a ideia é que nós ressuscitássemos essa regra que foi uma regra aprovada no Congresso Nacional que nós ressuscitássemos essa regra porque isso seria um grande avanço a lei segue com a possibilidade de você ter conta vinculada mas no projeto era obrigatório era obrigatório para obras e serviços de engenharia que houvesse a reserva de recursos para fazer frente às obrigações só explicando a razão do veto foi centrada no antigo Ministério da Economia entenda-se a equipe de Paulo Guedes que isso representaria o empoçamento de recursos por quê? porque entenderam erradamente não era esse o texto da lei que você tinha que depositar em conta vinculada antecipadamente todo o valor da obra quando o dispositivo dizia claramente cada etapa cada medição cada ordem de serviço e acho que por razões que não não compete dizer aqui agora resolveram entender isso da forma errada então o que infelizmente a gente deixou de ter com esse veto um veto muito bem discutido o senhor lembra disso no Congresso tanto na Câmara quanto no Senado foi um dispositivo para melhorar a garantia de que não iam tocar obra sem ter o recurso correspondente e aí o próximo tema seria o reajustamento o Carlos fez menção também só para lembrar a nossa lei tem dois mecanismos para reequilibrar o contrato o reajuste e a revisão de preços ou reequilíbrio em sentido estrito o reajuste é um mecanismo de indexação da inflação e que se presta a repor a variação ordinária da inflação aquela que seria mais ou menos previsível mas o fato é que a lei quando prevê a obrigatoriedade da incidência do reajuste está dizendo este risco é da administração pública o contratado não sofrerá os impactos inflacionários porque ele vai ter direito a incidência do reajuste olha o problema o problema é que na prática não é bem assim por conta da periodicidade mínima de 12 meses que é algo remissivo lá a legislação do plano real que é uma lei geral que não é aplicável especificamente a esse tipo de contrato só que naquela conjuntura havia uma expectativa de estabilidade inflacionária muito maior do que temos atualmente a gente vê pelos últimos anos que a variação inflacionária foi o maior problema enfrentado pelos contratados da administração pública e no setor de obras civis de engenharia nenhum problema foi mais impactante do que esse vocês sabem disso e o reajustamento deputado ele não foi capaz de repor a perda inflacionária porque ela foi mais alta e aí o que acontece muitos pedidos de reequilíbrio por revisão de preços alegando risco extraordinário olha teve altas inflacionárias que fugiram do previsto e isso gera reequilíbrio reequilíbrio é custoso tem custo de transação consome recursos da sociedade trava os contratos prejudica o contratado prejudica a administração porque é um horror reequilíbrio é importante para garantir os direitos do contratado mas se tivéssemos mecanismos simplificados de reequilíbrio contratual seria muito mais vantajoso para todo mundo do que essa revisão mais artesana customizada de preços então qual é a questão nós precisamos customizar a disciplina legal do reajustamento para que o reajustamento possa funcionar para repor a perda inflacionária quando ela extrapolar a meta oficial da inflação quando a inflação extrapolar a previsão oficial da inflação porque aí o privado ele não precisa precificar o risco inflacionário se ele tiver que precificar ele vai precificar mal eventualmente isso vai distorcer as condições da licitação geralmente os agentes privados precificam riscos sobre cenários pessimistas então faz sentido que esse tipo de risco que não é controlável não é gerenciável não é previsível pelos agentes privados seja alocado à administração pública então como o reajustamento não está sendo eficaz para repor a perda inflacionária ordinária não estou falando da perda inflacionária por evento pandêmico nada a perda inflacionária ordinária nós não estamos o reajustamento não está conseguindo repor essa perda é preciso que haja um gatilho uma norma que preveja um gatilho para a incidência do reajuste qual é esse gatilho? quando a inflação ultrapassar a meta oficial para a inflação veja deputado ninguém está criando uma nova situação essa antecipação de reajuste segundo os índices previstos no contrato que são geralmente índices setoriais de contrato o que está se falando aqui é meramente antecipar às vezes alguns meses às vezes até mais uma situação que o contratado teria a cada 12 meses e isso em situações específicas como ele está dizendo quando tivesse atingido um determinado patamar que não há sustentação de fluxo de caixa que aguente por mais acima desse teto ninguém está inventando um indicador inventando o índice não está se falando do índice contratual que a partir do ponto está acima daquilo que eu pude segurar no meu risco enquanto contratado então daqui para frente o risco é do contratante estar se antecipando ou não porque dependerá do gatilho pode ser que se a inflação não subir não tem vamos dizer assim antecipação do reajustamento se a inflação ultrapassar a previsão oficial aí incide o reajustamento é justo seria uma forma inteligente de a gente reajustar os preços de acordo com a evolução real da inflação aí estaríamos antecipando a incidência do reajuste relativamente a periodicidade mínima isso seria possível se fosse feito por meio da lei se fosse feito por meio de ato infralegal poderia haver alguma discussão porque há essa limitação prevista na legislação agora é importante dizer a gente está porque sempre quando o tema da antecipação do reajuste ou de mudança de periodicidade vem à tona logicamente que a resistência da parte daqueles que tem receio de retroalimentar o processo inflacionário mas é preciso dizer que aqui a gente está tratando de uma situação muito específica de contratos de obras e serviços de engenharia e portanto ninguém vai mexer na norma ninguém quer mexer na norma que altera a periodicidade mínima de reajustamento contratual é uma situação muito específica relacionada a um segmento que tem sofrido muito por essa limitação de periodicidade eu só queria dar um testemunho nesse ponto eu estava participando de um evento no Rio de Janeiro com o ministro Benjaminzinho do TCU e uma das discussões nesse ponto quando eu falei dessa questão e suportabilidade que estava do reajuste a cada 12 meses e tal o que seria bom se a gente tivesse algum tipo de um dispositivo que antecipasse isso em determinadas condições ele usou essa expressão isso aí retroalimenta a inflação aí eu falei ministro o senhor conhece algum ponto de custo de obra pública que entre na composição de índice de inflação nesse país o senhor sabe o que que mede a inflação nesse país onde tem um item de construção civil estou falando nem de obra pública ainda bem que tinha gente da FGD do lado e falou não não tem é alimento é energia é transporte custo de material então doutor falar que alterar a periodicidade ou antecipar a periodicidade retroalimenta a inflação é puro desconhecimento de índices inflacionários no país e outro ponto importante também relacionado a isso diz respeito ao estabelecimento de uma banda de variação de risco pelos contratos porque o que que a gente vê na prática nós vimos muito isso com a pandemia quando surgiu a pandemia teve uma discussão se a pandemia era ou não um evento de caso de força maior enfim caso fortuito se reconheceu que era inclusive há um parecer da própria AGU reconhecendo isso e aí surgiram pedidos de reequilíbrio fundamentados nessa caracterização da pandemia como evento de força maior só que muitos pedidos não avançaram porque houve uma dificuldade de caracterizar o que é uma variação extraordinária do preço qual é a dimensão da variação para que possa incidir aquela norma do artigo 65 a linha D inciso 2 de 65 está reproduzido agora na nova lei na linha D do inciso 2 do artigo 124 o que é uma variação extraordinária nós não temos essa definição da legislação talvez não seja uma definição para estar na legislação mas é preciso que os contratos definam isso até para viabilizar porque na prática deputado você sabe disso também Romulo o gestor público ele não fica confortável em mexer no conteúdo econômico do contrato nos parâmetros econômicos da licitação reequilibra um tema sensível por isso ele mexe na equação econômica da licitação por conta do apagão das canetas enfim desse contexto que nós temos de retração do gestor em função do receio aos riscos do controle que é uma realidade ele não fica confortável em definir isso então o reequilíbrio para ou ele é descontinuado ou muitas vezes tem até uma decisão da administração pública mas do gestor de se proteger uma decisão desfavorável ao contratado ele prefere tomar uma decisão desfavorável ao contratado para se proteger porque ele acha que a decisão desfavorável ao contratado é uma decisão mais palatável ao órgão de controle acho que vocês sabem do que eu estou dizendo uma visão realista de como as coisas funcionam na prática na vida real agora como contornar isso porque o controle vai seguir controlando é um tema sensível tem que ser porque tem que controlar não pode violar os parâmetros da licitação mas como resolver isso eu acho que o contrato tem que definir as bandas de variação de risco a metodologia para o requilíbrio a gente tem que exigir contratos mais bem elaborados a legislação poderia conter uma norma exigindo que os contratos de obras civis de engenharia contivessem uma alocação de riscos sobre a variação no preço de insumos importantes do contrato e estabelecendo bandas de variação tem o contrato na estrutura de custos se tem lá 90% representados por aço cimento por exemplo no meu exemplo hipotético então aço e cimento eles vão criar bandas de variação variou mais de 10% menos de 10% incide o reequilíbrio econômico financeiro e aí o último ponto é isso que Carlos comentou também eu acho que aqui nós tivemos o retrocesso da nova lei em comparação com a 8666 a 8666 tinha uma previsão fixando um prazo para cumprimento da obrigação de pagamento em relação ao de implemento da obrigação a nova lei não tem mais esse prazo que era o prazo de 30 dias então seria importante nós recuperarmos ressuscitarmos o dispositivo da lei 8666 prevendo-se o prazo de 30 dias para a obrigação de pagamento e aí definindo-se o que é o adimplemento da obrigação que era também um conceito que permitia várias interpretações e que não raramente ensejava uma série de controvérsias e litígios entre contratados privados e administração pública Carlos, eu acho que no panorama geral seria isso lógico, como eu falei obrigado Fernando parabéns aí pelas explicações é lógico que a gente tem mais coisa que poderia melhorar na lei e tal mas acho que esses cinco pontos são fundamentais eu acho que inclusive essa questão do adimplemento deixar claro a questão de prazo de pagamento deputado porque muitas e eu digo não só prefeituras alguns governos estaduais inclusive eles seguram algumas situações apesar de ter empenho para não caracterizar atraso de pagamento então você faz o serviço agora em abril e vai receber três meses depois sem que a administração tenha caracterizado atraso de pagamento por alguns artifícios de buraco ou de má interpretação que estão na lei então essa preocupação muito grande nossa deixa claro deixa claro a atribuição o prazo que tem de 30 dias a partir de quando está contando esses 30 dias para fazer os efetivos pagamentos claro que a gente não é o Dr. Angelo que não é o irmão do TCU mas eu estou louco para te ouvir sobre esse assento vamos falar um pouquinho contigo não, o TCU depois bem, boa tarde a todos o meu nome é o Mota aqui quero te agradecer muito Carlos de cumprimentar meu colega que está chegando aí o Arnaldo ficou preso retido do trânsito também tinha que dar uma corrida para chegar aqui mas tenho certeza tenho certeza que ele vai estar aqui o Carlos Lajara o Fernando enfim a todos a Angélica olha pessoal eu acho que primeiro que ela assumiu o compromisso aqui de segunda-feira já procuro pede revisão da lei acho que a gente precisa com certeza que essa também será a disposição do meu colega Arnaldo e nós poderemos fazer isso conjuntamente acho que até o desejável que assim o façamos a gente está vendo aqui com muita clareza que há se corrigir e isso é atuado é sempre usual que se tenha um diploma legal e nas atividades cotidianas da vida as revisões dos processos e eu estou então aqui muito exposto a trabalhar nesse sentido já a partir de segunda-feira a gente recebe a sugestão do INIC e aí eu e o Arnaldo podemos inclusive protocolar juntos obviamente não estou falando sem aqui sem cd mas é porque conhecendo o Arnaldo e a sua proatividade eu tenho certeza que ele vai na mesma direção que nós eu tenho muita felicidade por meu quinto mandato então tinha de ter participado ao longo das legislações e principalmente da revisão da 866 aonde eu tive uma participação importante para a efetivação da 1433 quando eu propus e na realidade o meu intuito era tornar obrigatório o projeto em mim mas a gente acabou flexibilizando para tornar preferencial eu acho que grande parte das questões que nós estamos tratando aqui se referem também a questões de deficiência de projeto de inadequação de projeto que vocês não mencionaram e aí há sim uma responsabilidade enorme do setor da construção quanto a baixa qualidade dos projetos do Brasil isso é muito importante que a gente não veja só os correntes dos outros não veja só as deficiências lá no nosso quadro legislativo mas eu entendo e aí acho que vocês enquanto um setor pujante efervescente da economia brasileira precisam instituir algo que é muito próprio dos grandes setores que é a autorregulamentação não dá para os senhores transferirem para nós no legislativo todas as responsabilidades que são setoriais dos senhores e que os senhores podem envolver dentro das suas próprias casas é necessário que haja mais responsabilidade interna do setor e que se crie esse tipo de sentimento esse tipo de norma de conduta em que o próprio setor por exemplo a questão da inexecuibilidade nós vamos propor lá que haja uma adequação e que a gente faça uma devida correção porque obviamente houve no princípio geral que precisa ser defendido a questão da nova geral do princípio da economicidade se fez assim na adequação então vamos trabalhar para corrigir mas por que também não ter uma autorregulamentação em que o setor da construção considere inexequível e alardeie publicamente que é inexequível qualquer contrato que precifique 75% abaixo do preço convencionado para uma obra então isso como autorregulação é um instrumento poderoso que os senhores podem instituir e devem fazer algo muito forte porque serão os senhores mesmos regulando a atividade dos senhores e fazendo a sociedade entender que é inexequível uma obra que é inexequível não precisa transferir tudo lá para o parlamento porque nós vamos fazer a correção mas eu acho que faz mais sentido e terá mais aplicabilidade se corrigir pelo próprio setor se o setor disser para toda a comunidade para a sociedade que serão inexequíveis essas obras assim precificadas que existem essas condições que abaixo de 85% não dá para ir então isso é uma questão que os senhores convencionarem e fazerem eu acho que estou falando sério acho importantíssimo que haja uma autorregulação e isso pode para o adorrecimento setorial é muito importante eu ouvi aqui já hoje várias vezes adorei o pessoal falando em uma animação enorme que o agro é pop mas a construção é top adorei isso é top quem é top se autorregula quem é top se autorregulamenta porque para ser top tem que se autorregulamentar não adianta só transferir para o outro é a autorregulação é o setor se revendo e se impondo normas que serão consensuadas setorialmente e isso é muito importante eu acho que é uma coisa muito importante a ser feita e volto a dizer estou disposto até fazer a correção da norma no sentido que a gente efetivamente diga inexequibilidade da obra nos preços praticados em percentuais inferiores a 75% mas acho que será tão mais efetiva quanto mais o setor vai se posicionar nesse sentido com relação às outras questões também podemos fazer porque são correções pequenas são questões bem pontuais e aí o senhor me mandando na segunda-feira na segunda-feira mesmo nós vamos protocolar com relação à questão do reajuste é que eu vejo uma complicação porque como o senhor colocou e faz sentido nós temos de projetar um país com novas civilizadas de inflação a gente tem que projetar uma sociedade que não seja essa em que nós estamos vivendo cheio de circunstâncias e anomalias e os outros setores também não tem essa capacidade eu sou do setor educacional tem que precificar por um ano o setor da medicina tem que precificar seus contratos por um ano e eventualmente ocorrem valias ocorrem anomalias e não é usuário que você tenha um instrumento pré-contratual que de fato vai fazer essa indexação eu acho extremamente complicado que a gente tenha eu estou me referindo aí a questão inflacionária mesmo com o atenuante que o senhor coloca que seria no caso somente nesse caso do se ultrapassar a meta mas eu tenho que dizer ao senhor o seguinte todos os setores da economia gostariam desse instrumento todos e aí o senhor traz o problema para a sociedade de maneira geral porque o cara que vende alimentos ou que vende enfim qualquer bem que ele está lá a gente vê aí a loja americana agora quebrou e aí a gente vê o quanto sofre o comerciante que tem que vender para receber em 120 dias 180 dias então você imagina o cara que vendeu com 180 dias a situação dele é muito mais grave o que é que você não necessariamente como já emitiu a fatura ele vai receber 160 aqui ele já foi ali ele já perdeu diferente de vocês eu não estou me negando não estou dizendo que nós não podemos aperfeiçoar estudar melhor o mecanismo mas eu entendo complicado o grau de dificuldade eu não me sentiria com relação as outras questões acho que está claro que houve uma inadequação houve alguma divergência na hora final da elaboração e a gente pode ir com isso imediatamente essa questão específica que eu acho extremamente complicada e não acho setorialmente interessante vocês proporem não acho bom nem interessante estrategicamente do ponto de vista da sociedade do ponto de vista do país vocês proporem esse tipo de questão não acho não acho porque isso é o problema do país nós temos um país que precisa deixar de ser inflacionado nós temos um país que tem de convergir para uma outra realidade e isso perpassará todos os setores da economia e todas as áreas da atividade não tem um só setor que esteja fora do contexto que vocês estão colocando e está lá na lei do real que é exatamente isso que o senhor disse que não se pode induzir ou instrumentalizar o reajuste automático da economia então se os senhores tem índices contratuais e esses índices não correspondem revejam internamente estabelecer estabeleçam correção no índice não se pode aqui agora atribuir esse problema para o legislativo e de uma norma geral que não pode ser flexionada não pode ser alterada a gente não pode permitir que os contratos brasileiros tenham provisão de inflação não é razoável eu concordo integralmente com o ministro Benjamin porque assim nós vamos convidar a sociedade a novamente pensar intuitivamente e permanentemente no processo inflacionário nós temos que sair disso e agora isso mesmo é só elaborar que os índices em cima dos quais os senhores contratam sejam índices mais eficientes e esses índices quem tem que eficientizar o próprio setor então não tem também que empurrar tudo para os outros estou falando aqui para vocês vocês tem que melhorar vocês mesmo vocês tem que melhorar e fazer com que vocês tenham uma revisão dos índices contratuais e que propõem índices contratuais à sociedade que a sociedade pactue e que a gente avance então eu não quero me alongar quero dizer do meu prazer da minha alegria de estar aqui num setor que é top para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho pode saber que vocês têm um parceiro na segunda-feira estarei protocolando todas essas iniciativas muito obrigado obrigado eu acho que uma das virtudes que a gente tem quando estabelece esse diálogo é a sinceridade das opiniões e foi muito importante perceber essa tua sensibilidade que já era o nosso medo já era o nosso receio a gente tem um pouquinho de estrado para saber olha vamos estar mexendo num ponto delicado até por isso e o Vinícius que me perdoou em antecipar tem um plano B que eu não discutir com o Fernando então obrigue o nosso BDI a constar a expectativa inflacionária eu falo e dou a autoria da sugestão também eu ainda não abri por gentileza Geraldo é bem rápido só queria fazer um esclarecimento primeiro agradecer a sinceridade do deputado e acho que faz muito sentido o que foi dito aqui mas assim só para explicar qual que é a origem da nossa preocupação com relação ao registramento na verdade haveria um outro instrumento para resolver os problemas inflacionários extraordinários seria o reequilíbrio contratual só que a gente vê muitos anos tentando criar um ambiente para que os equilíbrios possam tramitar isso não foi possível até aqui nós não conseguimos os reequilíbrios não conseguem avançar por uma série de problemas então a ideia foi vamos conceber um mecanismo simplificado de resolver o desequilíbrio contratual por meio da antecipação do reajustamento eu entendo o que foi dito e acho que é muito compreensível o que foi dito em relação a gerar um receio de retroalimentar o processo inflacionário que é um problema em geral da sociedade brasileira mas o fato é que eu acho que há especificidades porque aqui são contratos de alta dimensão econômica financeira não há possibilidade de repassar o grande problema a grande dependência do reequilíbrio no nosso caso é que os empreiteiros não conseguem repassar o preço o custo aliás a variação no custo eles têm que suportar porque eles não conseguem passar para o preço existe um mecanismo para repassar que é o reequilíbrio através da revisão de preço mas que não funciona na vida real por uma série de problemas então por isso que nós discutimos há algum tempo já a possibilidade de customizar o reajustamento para que se atenue o problema dos desequilíbrios contratuais porque deputado veja teoricamente essa conta já deveria estar sendo paga não pelo reajustamento mas pelo reequilíbrio qualquer um que prestamize acima de 12 meses ou que tenha um prazo de contrato atual acima de 12 meses está correndo assim a economia inteira mas há uma liberdade um agente econômico por exemplo que atua sob a liberdade de preços ele tem liberdade para fazer as suas escolhas o contratado ele está preso ao contrato se ele tiver um evento superveniente ali que onere a sua estrutura de custo ele não tem ele vai ter que como estarão presos todos aqueles que contrataram entre si prestações com prazos superiores a 12 meses volto a dizer os senhores tem que encontrar um mecanismo que pode ser isso que eles propõem ou outro qualquer que os senhores de alguma maneira instrumentalizem ou a reação contratual de forma que isso seja mais ágil ou que se contrate já com algum tipo de elasticidade com alguma proteção mas não é razoável a instituição ou a indexação a inflação que é o que o senhor está se referindo a gente tem que sair disso isso aí desculpa a veemência mas eu acho que não dá pra ir por aí por aí não vai e um outro ponto um outro ponto que foi comentado pelo deputado também com relação a problema de projeto que é um tema que a gente discute muito e de fato acho que seria muito bem-vindo o desenvolvimento de uma autorregulação em relação a isso mas no que diz respeito às licitações é uma tecla Carlos que a gente vem batendo muito é exatamente a opção pelo menor preço nas licitações para a contratação de projetos é claro que há projetos de baixa qualidade também em função da modelagem da licitação eu acho que a gente tem que entender que projeto você tem que avaliar a técnica não há muito o que a lei agora tratou da maneira correta a nova lei corrigiu isso olha a gente está já recebi cinco sinais aqui que o prazo já esgotou do painel que a gente tem o seguinte e eu falo o painel seguinte a gente já está olhando um outro modelo PPPs e concessões governo federal trazendo algumas novidades a gente apresentando aqui uma proposta que a SEVIC está elaborando já deu uma primeira apresentada no governo federal e PPPs de baixo investimento no modelo rodoviário e também a experiência de um consultor que trabalha na realidade com um consórcio de médias empresas consultor que foi um case de grande sucesso dele que é da MGO rodovias para quem atua nessa área então assim antes não cinco pelo amor de Deus se eu tivesse cinco estava ótimo eu não posso deixar de passar a palavra aqui para o Rômio do TCU se quiser fazer alguma observação por favor vou falar muito rapidamente assim eu não estava nem programado para participar desse programa mas eu concordo muito aqui com o que o deputado falou especialmente a parte do reequilíbrio de fato eu acredito que essa questão da variação inflacionária extraordinária deveria ser o Instituto Reequilíbrio deveria tratar disso mas na prática existe uma dificuldade grande de implementação o TCU tem algumas decisões estruturantes mas que tratam do problema numa ótica muito principiológica de que você tem que avaliar todos os custos do contrato e isso na prática acaba sendo inviável a gente recebe demandas toda semana de gestores que estão lidando com esse problema a gente explica mostra qual que é o acordo mas no fim das contas fala assim se vira a gente entende o seu lado torce para que dê certo mas eu não consigo fazer nada mais além disso e eu acho que o setor tem uma capacidade maior por entender por vivenciar o problema ali de perto de talvez trabalhar em modelos acho que talvez isso até a regulamentação resolva não só a ponte entre a lei e o contrato aquilo que você falou de repente o contrato vai prever bandas de variação mas você pode regulamentar isso num normativo infralegal que olha para as obras dessa tipologia aqui do DENIT eu vou conceder o reequilíbrio avaliando esses parâmetros então acho que é viável mas assim é um desafio enorme eu não tenho uma resposta para isso mas eu acho que o caminho é nessa linha do setor se organizar e junto com o gestor como eu falei a lei ela traz essa perspectiva de uma ampliação de espaço participativo na construção das decisões em todas as esferas então eu acho que é essa a direção é como você falou do DENIT só um esclarecimento a gente entrou uma ação na justiça três entidades de classe SEBIC ANEOR e CINICOM para tentar obter do DENIT um regramento customizado específico sobre reequilíbrio então realmente é uma é uma trajetória difícil mas não não tira evidentemente a nossa responsabilidade em conseguir e tem eu diria dois aspectos você falou dos princípios do TCU sobre reequilíbrio um deles é que eu considero errado realmente e acho que já está sendo entendido isso pelo TCU é não ter que analisar o contrato como um todo quando você está tratando de reequilíbrio porque eu estou tratando reequilíbrio por situações excepcionais e não os os aumentos considerados ordinários ou variações ordinárias e o segundo é o próprio conceito em si é de o reequilíbrio você adquire o direito do reequilíbrio a partir praticamente do lucro zero do prejuízo eu acho isso uma distorção terrível eu não preciso zerar meu lucro para dizer desequilibrei meu contrato o princípio que está na lei na constituição é a manutenção do equilíbrio inicial pactuado entre as partes e eu não preciso chegar no zero para falar olha desequilibrou meu contrato por isso que eu estou dizendo está na hora de a gente rever algumas coisas ali sei que vocês estão abertos e é muito importante que a gente o faça gente eu vou ser apedrejado se a gente terminar o painel eu peço realmente desculpa para quem está pedindo a palavra sei que seriam contribuições importantes cadê as pedras só tenho a agradecer de novo ao representante do nosso TCU deputado segunda-feira com certeza a gente vai estar junto muito obrigado aí pela sua participação Fernando Angélica mais uma vez muito obrigado e a gente vai trabalhar fim de semana vocês já sabem disso segunda-feira tem que apresentar aí para o deputado obrigado a todos e peço que permaneça esse cafezinho está servido que nós vamos falar de PPC hoje com a senhora